Uma morte a cada 33 horas. Essa é a média de homicídios registrada em Arasatuba na última semana. Cinco pessoas foram mortas em várias regiões da cidade. A polícia diz que é uma situação atípica, mas a insegurança começa a ganhar forma. Ele escolheu a vida do mundo, porque eu falei pra ele que a droga tinha dois caminhos, o cemitério e a cadeia. O desabafo é de uma mãe que teve o filho morto a facadas. Mas, mesmo sabendo do envolvimento dele com o mundo das drogas, a revolta é inevitável. Eu não peguei ele pra criar pra ver ele morto assim. Nem peguei ele pra matar, não. Eu não peguei ele pra matar ele. Eu queria que Deus te dê a vida, não se dê a vida dele. Eu acho que se dê a vida dos outros, só Deus. Arasatuba, 1º de julho de 2014. No bairro Castelo Branco, a movimentação durante a manhã é diferente. William Adriano, leal de 42 anos, está morto na principal avenida. Foram pelo menos 3 tiros. Ele tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. É mais um na estatística de homicídios. O homicídio, ele não tem uma lógica de acontecer, por exemplo, uma cada 15 dias, uma cada 20 dias. O normal é isso mesmo. De vez em quando acontece 2, 3 ou 4 e depois fica um tempo sem acontecer. O importante pra você saber se vai ser fora do padrão ou não é pegar um período longo. Então, no final do ano, nós vamos comparar esse ano com o ano passado. Aí nós vamos ver se realmente está aumentando ou se não está aumentando. As marcas de sangue no chão de terra são de um duplo homicídio registrado no último domingo. O cenário do crime foi este rancho próximo à estrada do Corrego Azul, na zona rural de Arasatuba. As vítimas, Marcos Honório de Souza, de 33 anos, e Leandro de Oliveira, de 26 anos, que moravam em Guararapes e foram mortos a tiros. Ninguém viu quem efetuou os disparos. Foi muito rápido. A gente estava lá na cozinha, que eu trabalho na cozinha, preparando as porção. E eu escutei os estralos. Não sei se foi 4 ou 6, eu pensando que era bombinha, aquele estraque. E aí, quando o pessoal subiu correndo, falando que estava tendo um tiroteio aqui embaixo. A sensação de insegurança fica ainda maior quando analisado o impacto da violência refletido pelos números. Em menos de uma semana, Arasatuba acumulou 5 vítimas de homicídio. É uma média de uma morte a cada 33 horas. Até maio deste ano, 11 homicídios foram contabilizados no município. O número pode ultrapassar o registrado em todo o ano passado, que terminou com 19 casos. Mas a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não vai confirmar essa estatística, pelo menos, até outubro. Isso porque uma lei eleitoral impede que os dados sejam divulgados até o final das eleições estaduais. O município não tem como se evitar, né? Às vezes o cara vai lá e mata a mulher, o outro mata o vizinho por causa de alguma briga. Mas o que tem acontecido, o que a gente tem visto aqui, é que raramente morre alguém da população de bem. A maioria são criminosos. Então a população, às vezes, está mais preocupada até com o roubo, que afeta mais o cotidiano dela, do que o homicídio em si. É, a polícia fala que não é motivo de preocupação, mas me preocupa bastante pelo seguinte. Por mais que todas as vítimas tenham algum tipo de passagem pela polícia, ou tenham uma ligação com um crime organizado aqui na cidade, as pessoas de bem, como o próprio delegado disse, às vezes podem estar no lugar errado na hora errada. Imagine você, no momento em que vai fazer uma execução, um tiro, uma bala perdida, atinge uma pessoa, atinge uma criança em algum desses bairros. Aí sim a polícia vai se mexer, aí sim o Estado vai começar a pensar de uma outra forma e dar uma atenção ainda maior para essa questão dos homicídios. Só que agora também é outra coisa que me deixa bastante revoltado, essa questão dessa lei eleitoral. Como que a gente não pode divulgar dados da criminalidade em nossa região, que a gente sabe que existe por conta de uma lei eleitoral? Então quer dizer o seguinte, durante esse período a gente coloca tudo debaixo do tapete, esquece o que aconteceu e só volta a lembrar depois da eleição em outubro? É um absurdo danado, é uma coisa que me revolta bastante e imagino que também acabe revoltando você que está em casa. Como que a gente não pode ter acesso aos dados só por a gente estar num período eleitoral? Quer dizer, então, que a gente esquece tudo, coloca uma pedra por cima e seja o que Deus quiser e a população que fique à mercê da criminalidade e acabe vivenciando todos os dias. Uma morte a cada 33 horas. Você tem noção do que é isso? Então reflita em casa.